A análise dessa vitória, a vitória maiúscula do CRB? Boa noite, hoje tivemos uma produção muito maior do que tivemos na rodada anterior, mesmo com todas as dificuldades que sabíamos que iríamos enfrentar. A equipe, até o Gabriel e o Vito, nossos analistas, passaram alguns números para nós. Claro que você tem que qualificar, mas foram 36 entradas no último peso do aniversário, 19 finalizações, conseguimos fazer três gols com a possibilidade de ter um placar um pouco mais elástico. Acabamos permitindo o gol do adversário, uma desatenção nossa, algo que iremos correr aqui da manhã, para que a gente não tenha nenhum tipo de surpresa, porque daqui a pouco o jogo pode virar, um jogo controlado, com uma pequena desatenção, acaba jogando tudo o que você produziu por água abaixo. Mas é parabenizar os atletas que entenderam aquilo que foi passado, aquilo que foi trabalhado, então as coisas fluíram favoráveis. E a gente fica feliz por mais um resultado de vitória, alcançamos agora a liderança. Claro que precisamos ajustar bastante, mesmo sendo início de temporada, esse grupo tem potencial de jogar mais, é em busca disso que a gente vai trabalhar, eles são cientes disso. Então, cada dia a gente vai procurar trabalhar, extrair o melhor de cada atleta que está aqui no CRB. Eu tenho certeza que essa equipe vai ganhando corpo, rodada a rodada, e vamos conseguir, assim, os nossos objetivos ao longo dessa jornada. Humberto Oloso, poderia ser o maior esse resultado para o Clube de Regato Brasil? De repente, o próprio CRB dificultou o jogo para ele, Oloso? Sim, como eu respondi aqui anteriormente, um jogo controlado, com possibilidade de um placar mais elástico, para você ter nenhum tipo de sofrimento no final, acabamos sofrendo um gol ali, uma desatenção nossa, algo que iremos corrigir para não dar vida para o adversário, né? A gente sabe que os exemplos estão aí a cada rodada, a cada competição, a cada ano. A gente vê exemplos, a equipe que controla o jogo todo está vencendo com uma diferença de um ou de dois, e acaba no final tomando um gol, o jogo vira totalmente, acaba tomando um empate, e, às vezes, até uma virada. Então, essa desatenção a gente vai corrigir a partir de amanhã. Agora, virar a chave, tem o CG, parabenizar os atletas que entenderam a nossa estratégia, mérito total deles, que superaram todas as adversidades, o adversário, o piso. Hoje, produzimos bastante, e é claro que fica aquele gostinho que poderia ser um placar ainda maior, mas eles são de parabéns. Agora, é descansar e já projetar a nossa mente para o próximo jogo contra o CG, a Copa do Nordeste, jogo difícil, para que a gente possa estrear bem. Contamos com o apoio do nosso torcedor, que ele possa encher o Rei Pelé, nos apoiando, como fez na nossa estreia, como fez aqui hoje, bem distante, mas vieram aqui e apoiaram, nos empurraram. Então, eu acho que acredito muito nessa junção de arquibancada e campo, para que a gente possa se tornar uma equipe cada vez melhor. Louzer, boa noite, parabéns pela vitória, a gente está ao vivo. Você está conseguindo fazer o que você quer ou o que você queria, uma zaga contra o Cruzeiro, outra hoje, o meio campo com alguns jogadores que puderem estrear, Anselmo Ramon também fazendo gol. E depois dessa pergunta, o gramado do Rei Pelé, a gente está lá praticamente todo dia. Está sendo renovado, o CRB é um time técnico e facilita. Sim, é sempre o piso, né? Facilita não somente para o CRB, né? Para todas as equipes, né? O futebol, ele fica mais veloz, a qualidade do jogo, ele melhora, isso é notório. Então, o Rei Pelé, sim, é um estádio que dá condição de jogo. Vamos trabalhar muito para que a gente consiga evoluir, que a gente possa dar um salto a mais daquilo que nós apresentamos no primeiro jogo, que nós apresentamos no jogo de hoje, porque a gente continua essa evolução. Mas a gente tem conseguido essa nossa ideia de conversar com os atletas ao longo da nossa pré-temporada, reforçamos ontem também, a importância de dar minutos para todos, a gente tinha dito isso aí, a nossa atenção, a nossa ideia de não fazer jogos treinos para dar conteúdo para todo mundo em igualdade, e também dar essa rodada, porque a gente sabe que jogos em cima de jogos é difícil você ter uma recuperação. Agora a gente vai dormir muito tarde, tem um retorno ainda, os jogadores ali, o próprio Hereda, oito meses sem jogar, fez uma excelente partida. Então a gente vai ganhando a força de todos, o Longuini iniciou, entrou no decorrer, o próprio Negueva que vinha de lesão, o Anselmo, o Anderson Leite estreando, e a gente vai encorpando, o Romão, o outro jogo podendo entrar, a gente vai ganhando casca, vai encorpando, vai dando minutos para todos, e a gente vai sempre procurar a melhor estratégia, eu tenho certeza que as opções que escolhemos para iniciar, sempre será a melhor opção para representar essa instituição, para que a gente possa ir sempre com força máxima, representar o nosso torcedor, que é apaixonado, e o torcedor pode ficar tranquilo, porque essa equipe sempre vai a campo, em busca dos resultados de vitórias, sempre competitiva, aguerrida, se entregando do início ao fim, para conseguir essas vitórias, muito em respeito pelo que vem da arquibancada. Então por isso que a gente pede, que eles possam comparecer no domingo, nessa estreia nossa, de uma nova competição, para que eles possam nos empurrar, nos momentos da dificuldade, que eles possam estar junto conosco, porque eu tenho certeza que, essa equipe vai crescer rodada a rodada, que a gente vai buscar esse equilíbrio o quanto antes, e vamos conseguir, assim, atingir o nosso objetivo, ao longo dessa temporada de 2013. Ô Luz, a gente vai observar também, que você não tem aqui para alternativa não, tua equipe é titular, vai, todo mundo joga, né? Sempre a gente vai buscar força máxima, todos que aqui estão, foram escolhidos a ver, então a gente tem trabalhado, lógico, até falei a eles ali, a gente está jogando ali 40% das nossas capacidades, eu conheço a individualidade de cada um, lógico que vai depender um pouco mais de tempo, peço também essa compreensão do torcedor, para que esse sincronismo, esse entrosamento, ele venha a acontecer, mesmo sabendo que nós estamos iniciando uma temporada, mas a gente busca sempre a excelência, nós também, a gente é sabedor também, que esse grupo pode dar mais, então é em cima desse mais que a gente vai trabalhar, buscando para que cada dia a gente possa performar melhor.